Mas vamos que eu tenho mais. Deixa eu perguntar pro pessoal aqui no estúdio se eles já ficaram assim sem internet em casa. Vem aí! Tu já ficou sem internet em casa, sem poder falar no zap? Já ficou, velho? Agora aqui. Se ficar sem o zap, doida, Titi. Deixa eu perguntar pra ele se já... Tu já ficou, Selinho, sem internet em casa, Selinho? Acertou, Selinho. Acabou de falar que é um tédio. Pega do vizinho, doida. Rapaz, eu não sei se você nem tem tempo, japonês. Um dia desses, eu tenho uma empresa lá, né? E a gente deu problema na internet lá. O cara foi lá e trocou. Vizinho bateu lá. Ué, trocaram assento em vai, vai. Juro por Deus, juro por Deus. Isso é verídico. Não é brincadeira, não. Olha só, gente. Já ficaram. Não é porque... Não é porque não pagou a conta, não, gente. Do nada ficou assim sem sinal. Já ficou sem luz. Ficou sem luz também? É a hora do aquele banho assim, pau, aquela água gelada. Na hora do futebol, gol do seu time, acaba a luz. Vou te contar. É que tem um pessoal aí roubando esses cabos de energia e cabos de internet também. Podia pegar o dobré e dar de lapada. Hein, voltando aqui. Eu não sei nem trocar uma tomada lá de casa, sabe? Tive que trocar, chuveiro de jeito nenhum. Ainda mais conseguir roubar um trem desse aí, rapaz. Um levantamento da Polícia Civil indicou aí que 444 ocorrências só no ano passado. Este ano já são aí 107. Apenas de janeiro a fevereiro, viu? Esses furtos causam, bicho, um enorme prejuízo para moradores aí, principalmente para os comerciantes. Vocês vão acompanhar tudo agora com a Gabi Faria. Gabi, contigo. Os furtos de cabos de transmissão de dados, telefonia e energia cresceram 382,8% no ano passado, comparado com 2020. O levantamento foi feito pela Polícia Civil do Distrito Federal e mostra um aumento significativo desse tipo de crime. A Polícia Civil passou a realizar análises em cima dos locais de maior ocorrência e faixa horária para poder identificar onde esse crime vinha acontecendo e conseguir pautar ações mais eficientes no combate dessa modalidade criminosa. Nós conseguimos identificar que esse crime passou a ocorrer mais no período do dia e também a ser praticado por grupos criminosos com o maior conhecimento técnico. Só em janeiro agora, mais de 3.800 metros de cabos de energia foram furtados no DF. E segundo a Neo Energia, as regiões mais afetadas são as asas Norte e Sul, Águas Claras e Sudoeste. Dos 54 casos de furtos registrados em todo o DF, 32 foram só na Asa Norte. A região administrativa lidera o ranking. Passamos a não apenas identificar aqueles que estavam praticando os furtos em si, mas também com base nessas análises conseguimos chegar aos receptadores desse crime e assim, conseguindo identificar esses grupos criminosos, essas associações criminosas, a polícia consegue uma atuação mais efetiva e mais eficiente no combate desse crime porque chega ali naqueles que estão recebendo e conseguimos efetuar as prisões e também recuperar a grande quantidade de furtos, de cabos furtados. E os números só aumentam. No ano passado, foram registradas quase o dobro de ocorrências em relação a 2020. Chegamos à casa dos 444 casos de furtos de cabos de energia registrados aqui no DF. Um prejuízo financeiro que passa dos 4 milhões de reais. O jornalismo da Record TV vem acompanhando algum desses casos. Em fevereiro, agora, a polícia militar prendeu três homens enquanto eles furtavam cabos de energia na quadra 710 da Asa Norte. O crime acontecia durante a madrugada, quando moradores denunciaram. Dois suspeitos foram encontrados perto de um bueiro e dentro dele estava um terceiro cortando os cabos. Os furtos acontecem por ter quem compre. Ainda em fevereiro, uma proprietária de um ferro velho no Guará foi presa por comprar fios de cobre furtados. A polícia civil chegou até a mulher depois de uma denúncia anônima e encontraram a fiação em um carro em frente ao estabelecimento dela. No setor hoteleiro Sul, outros três homens foram presos por furto de cabos de cobre. Segundo a polícia, eles fingiam ser de uma empresa de energia para ter acesso aos cabos. Além deste caso, a PM disse que os suspeitos também cometiam o mesmo crime em Taguatinga, deixando moradores da QNL sem energia. Uma câmera de segurança de uma residência mostrou o mesmo carro usado pelos bandidos na região de Taguatinga. Esse tipo de crime interrompe de forma inesperada o fornecimento de energia. Gera transtornos para a sociedade, além de inúmeros prejuízos. No último ano, cerca de 50 mil pessoas, entre clientes residenciais e comerciais, foram prejudicadas, totalizando 50 horas de interrupção de energia em toda a capital federal. Caso as pessoas identifiquem uma situação dessa de furto dos cabos, percebam ainda alguma situação que possa ser característica da ocorrência do furto, ele pode entrar em contato com o 97 da Polícia Civil, pode fazer o registro da ocorrência pela delegacia eletrônica, ou então procurar qualquer delegacia diária. As regiões da capital mais atingidas são as que possuem redes subterrâneas. Os cabos atraem criminosos por serem feitos de cobre e têm alto poder de venda. A intenção dos bandidos é revender o produto roubado, mas quem compra pode responder por receptação. Quem é pego praticando esse crime, ele é enquadrado no furto e ele, a depender também do contexto de como ele tenha sido praticado, pode responder pela receptação ou então também por associação ou organização criminosa. Aqui na 416 Norte, os próprios moradores da quadra fizeram isso daqui, colocaram essa trava aqui de proteção, até com cadeado nos bueiros, para tentar coibir mesmo esse tipo de crime, né, que vem aumentando consideravelmente. Além disso, a Neonergia tem um projeto de instalação de alarmes nas tampas das redes subterrâneas em todo o DF. Inclusive um projeto que já começou e a expectativa é de que pelo menos 2 mil equipamentos desses sejam instalados em todo o Distrito Federal. Ainda segundo a Neonergia, os autores dos furtos correm ainda risco de eletrocução e morte. A orientação para quem mora perto de subestações e galerias subterrâneas é que acione a Polícia Militar pelo 190 em caso de movimentação suspeita. Cara, o pior é que eu nunca peguei uma ocorrência aí com um pregado lá num fio desse aí. Nunca rolou. Nunca rolou.